Amores, nós vamos aprender a fazer essa meia super quentinha agora para os dias de frio. E eu vou utilizar na videoaula o fio Amiga da Círculo, mas vocês podem utilizar o fio Molê, vocês podem utilizar qualquer fio que vocês desejarem, tá? Nós vamos precisar, para a videoaula, uma fita métrica, uma tesourinha, e com a Amiga, eu vou utilizar a agulha de número 4,5. Mas, se vocês forem utilizar outros fios, vocês utilizem a agulha indicada no rótulo. Antes de começar a nossa videoaula, vamos falar aqui sobre medidas, ok? Não tem como eu passar uma tabela de medida padrão pra vocês, porque cada pessoa vai utilizar um tipo de fio diferente, com espessuras diferentes, agulhas diferentes, e cada uma de nós tem um ponto diferente. Algumas fazem um ponto mais apertado, outras fazem o ponto mais largo. Conheço pessoas que fazem a altura do ponto maior, outras menor. Então, isso vai variar e vai fazer a diferença no tamanho das nossas meias. Então, pra vocês confeccionarem a meia, nós vamos precisar de quatro medidas principais. A primeira medida, que é a mais importante delas, é a da ponta do pé. A nossa meia começa por este círculo aqui. Este círculo inicial aqui da nossa meia, nós vamos precisar fazer com a medida da ponta do dedo maior até o mindinho, tá ok? Aqui, vou mostrar pra vocês. Do mindinho até a ponta do meu dedo maior, eu tenho 7 cm, tá? Eu calço 34, mas não esqueçam que esse fio é super grosso e eu tô utilizando uma agulha bem grossa também. Então, pra quem for utilizar outros fios, as medidas vão ser diferentes, tá bom? Então, vocês vão precisar dessa medida aqui, é a primeira, a principal, que a gente vai começar a nossa meia. E ela vai desde o dedo maior até o dedo mindinho. Depois, nós vamos precisar da ponta do pé até o calcanhar, ok? No calcanhar, é onde nós vamos fazer a costura. Vocês também vão precisar desde a ponta do dedo do pé até onde inicia a perna, tá? Pra gente poder confeccionar o peito do pé. E vocês vão precisar aqui, do final do peito do pé até o comprimento desejado, tá? Se vocês querem meia canela, bem comprida, isso vai variar de acordo à vontade de cada um. Então, essas são as medidas principais. Qualquer dúvida, volta um pouquinho no vídeo. Ou deixa um comentário aí embaixo pra mim, que eu tenho o maior prazer em responder e ajudar todos vocês, ok? Então, vamos agora à nossa videoaula. Bom, então, a gente vai começar com um círculo mágico. E através aqui do círculo... Eu vou subir as minhas duas primeiras correntinhas. E vou seguir trabalhando com pontos altos, fazendo um total de 13 pontos altos, tá? Vou fazer 13 pontos altos sem contar com as duas correntinhas iniciais. Então, cheguei aqui ao final, tá? Vou fechar o meu círculo mágico, puxando o meu fiozinho. Depois, a gente arremata esse fio aqui pra não soltar. E pulando aqui essas correntinhas iniciais, no primeiro pontinho, no topo do primeiro pontinho, assim, nas duas alcinhas, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Esse arremate aqui eu já ensinei no nosso canal, não fica aquela marca aqui no crochê circular, tá bom? Então, a gente vai agora subir mais duas correntinhas. E nós vamos fazer uma carreira todinha de aumentos. No primeiro pontinho, nós vamos fazer um ponto alto. No mesmo espaço, ponto alto. E em cada ponto da base, nós teremos dois pontos altos... No mesmo espaço, tá? Então, a gente vai trabalhar até o final da carreira com dois pontos altos para cada ponto da base. Fazendo assim a nossa carreira de aumentos. Caso vocês estiverem fazendo em outros tamanhos ou com outros fios, tá? Este círculo aqui é o principal. Vocês vão seguir a sequência de aumentos até atingir o tamanho desejado, tá? Do topo do pé, da ponta do pé, aliás, que é do dedo maior até o dedo mindinho, como eu já mostrei pra vocês, tá? E vocês vão circular a quantidade de carreiras necessárias até atingir o tamanho desejado. Então, aqui eu vou trabalhar com dois pontos altos a cada pontinho da base. Chegando no final com 26 pontos altos, sem contar com as duas correntinhas iniciais. Pronto, chegamos aqui ao final da minha carreira. Nessas duas correntinhas aqui, eu vou pular e vou para o próximo ponto bem no topo, pegando nas duas alcinhas e fazendo o meu ponto baixíssimo, tá? Olha, fica desta forma assim. E agora, a gente vai seguir aqui trabalhando. Vou subir duas correntinhas, no mesmo pontinho da base, ponto alto. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da base. Não vou mais fazer os aumentos, porque agora a gente vai trabalhar pra dar forma ao pé. Então, serão... Será assim até o final da nossa carreira, ponto alto sobre cada pontinho da base. Vou chegar no final aqui com 26 pontos altos, sem contar com as correntinhas iniciais, tá ok? Então, vamos lá. Então, olha, ficou desta forma, ó. Já começou a dar forma no nosso... Na pontinha do nosso pé. E a gente vai unir aqui, passando as duas correntinhas. No topo do próximo pontinho, vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Esse fio aqui, a gente pode deixar em espera, ou a gente pode cortar e arrematar, tá? Eu vou deixar ele em espera, porque eu vou trabalhar aqui mais duas carreiras com ele, intercalando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Então, a gente formou o pezinho. E agora, a gente vai trabalhar assim, ó. Vou pegar aqui o fio branco. Vou puxar aqui por dentro, ó, de qualquer uma dessas alcinhas, tá? Vou puxar por aqui, bem por dentro, bem no meinho dos pontinhos. Vou dobrar aqui, vou puxar, vou fazer uma correntinha, solta o fio menor. Vou fazer mais uma correntinha, duas e um ponto alto dentro do mesmo espaço. Vou passar aqui, dois pontinhos no próximo, tá? No próximo espaço entre um pontinho e outro. Ó, pulo dois pontinhos no próximo, dois pontos altos. Novamente, pulo dois pontinhos no meinho. Vou fazer dois pontos altos. Tá? Eu vou assim até o final e já volto. Então, aqui cheguei no final, tá? Botei aqui esse fiozinho pra trás, aqui pra dentro, pra ficar do lado de dentro. E lá no início, aqui na terceira correntinha, nós vamos unir com ponto baixíssimo. Vamos deixar na espera também, tá? Vamos voltar aqui no nosso pontinho. Vamos introduzir aqui no espaço, num espaço antes. Vamos laçar aqui essa alça. Puxa o fio aqui, não aperta muito, tá? Vamos passar aqui por dentro, ó. E vamos fazer uma, duas correntinhas, tá? Olha, já formou um pontinho. Vou fazer mais um pontinho. Vamos para o próximo espaço. E vamos fazer mais dois pontinhos. Próximo espaço, deixando esse branco pra trás, tá? Pra dentro do, da meinha. Mais dois pontinhos. E vamos trabalhar assim até o final, tá? Quem quiser, lembrando que quem quiser ir cortando, fio arrematando, pode fazer, tá? Acho que fica muitas sobrinhas dentro, mas aí fica a critério de cada um. Vamos aqui, ó, então, ao final de mais uma carreira. Eu vou unir aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou deixar na espera, porque eu vou fazer mais uma carreira com o azul, tá? E aqui, a gente vai ver onde está o branco. Ó, tá aqui nessa direção. Vou fazer um espaço atrás, tá? Vou puxar aqui pra dentro. Vou puxar o meu fio pra ficar certinho. Vou fazer uma, duas correntinhas. E vou seguir trabalhando normalmente. Fazendo mais um ponto alto. E um ponto alto pra cada... Dois pontos altos, aliás, para cada espaço da base. Tá? Assim a gente não fica com muitas sobrinhas pra esconder e arrematar. Tá? Vou trabalhar até o final e já retorno. Cheguei aqui ao final da minha carreira mais uma vez. Vou unir com um ponto baixíssimo. Vou deixar separado aqui o branquinho, porque a gente vai trabalhar toda a extensão da meia com a cor branca. Se vocês forem fazer com a outra cor, daí vocês deixam a outra cor na espera. Vou fazer aqui a minha última carreira com o tom azul. Vou puxar aqui pra dentro desse espaço. Essa alcinha. Vou puxar o meu fio aqui pra dar altura. Tá? Vou fazer mais duas correntinhas. E vou seguir trabalhando normalmente. Fazendo ponto alto. Aqui eu deixo pra trás. Essa sobrinha. Né? Esse pontinho que eu deixei em espera. E vou seguir trabalhando a minha última carreira com dois pontos altos a cada espaço da base. Chegando no final, eu vou arrematar e cortar o meu fio. Mas eu volto com vocês. Bom, eu cheguei aqui no final. Já cortei o meu fio, tá? Aí, eu vou fazer o arremate que eu costumo fazer, que eu ensino aqui no nosso canal. E pras nossas alunas, tá? Aqui nessas duas alcinhas, eu vou voltar aqui. Vou puxar o fio pra dentro. Vou voltar no pontinho anterior aqui. Vou puxar o fio pra dentro novamente. Olha, fica bem certinho, tá? Agora, eu vou trazer aqui pra dentro das alcinhas. Dar um nozinho nesse ponto, arrematando, aliás, esse fiozinho, tá? Depois aqui, eu vou dar um nozinho. Agora, a gente vai trabalhar mais uma carreira com o branco, da mesma forma, tá? Vou puxar ele aqui pra cima. Vou subir as minhas correntinhas, minhas duas correntinhas. E vou fazer dois pontos altos pra cada pontinho da base, exatamente como aqui. Depois, eu vou trabalhar com carreiras de ponto alto sobre ponto alto, tá? Até atingir o tamanho que eu preciso. Mas, eu vou fazer essa carreira agora com o branco. E já volto pra mostrar pra vocês como eu vou seguir. Então, meus amores, ó, terminei. Agora, a gente vai dar continuidade. E eu vou fazer aqui no meu, três carreiras de pontos altos, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Vocês vão fazer na medida que vocês precisam, tá? No meu caso aqui, eu fiz da pontinha do pé até o final ali, ó, onde inicia a perna. Eu fiz 14 centímetros, tá? 15, na verdade. 15 centímetros. Então, eu tenho aqui, da ponta do pé até o final aqui do peito do meu pé, 15 centímetros. Então, são mais três carreiras com pontos altos sobre pontos altos, tá? Então, a gente vai seguir aqui a nossa sequência. Vou subir duas correntinhas pra dar início. No mesmo ponto da base, eu vou dar... Vou fazer o meu primeiro ponto alto. O segundo. No próximo pontinho, mais um. No próximo, mais um. Então, são um ponto alto pra cada ponto da base, tá? As duas correntinhas não contam, que é só pra gente subir a nossa carreira e não ficar aquele... Aquela cicatriz feia no crochê, tá ok? Então, a gente vai trabalhar três carreiras de pontos altos sobre pontos altos. E depois, eu volto. Então, terminei aqui, meus amores. E a gente vai fazer, então, a parte do calcanhar, tá? Eu vou dobrar aqui pra mostrar pra vocês que nós vamos deixar em espera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos, tá? Como é que a gente vai fazer? Nós vamos agora voltar. Em vez de fazer carreira circular, eu vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Vou virar e vou trabalhar nesta direção pra cá, ó. Na outra direção, na parte de dentro. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até que me sobre seis pontinhos aqui na frente. Então, cheguei aqui no final, tá? Deixei seis pontinhos sem fazer. Vou subir três correntinhas, vou virar. E vou seguir trabalhando normalmente ponto alto sobre cada ponto alto da base, até a próxima extremidade. E a gente vai trabalhar desta forma até atingir o calcanhar, tá? Aqui é a parte de cima do pé, e aqui é a parte de baixo do pé do calcanhar. E eu trabalhei aqui na minha, ó, vou mostrar pra vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Carreiras de ida e volta, pra depois a gente unir aqui, fazer uma costurinha, ó, no calcanhar, tá? Então, vocês vão trabalhar aí a quantidade de carreiras que vocês precisam, pro tamanho que vocês estiverem confeccionando. Começam daqui da ponta até o final do calcanhar. Eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Vou trabalhar aqui também nessa que eu estou confeccionando, e depois eu volto. Então, cheguei aqui no final, tá? Das minhas cinco carreiras. Eu vou virar assim do avesso, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai virar assim do avesso. Porque a gente vai passar uma costurinha aqui nessa... No calcanhar da nossa meia, tá? Vou fazer aqui, ó. Quem quiser pode costurar com agulha de tapeçaria. Eu vou fazer assim, eu vou pegar na alcinha de cá. Vou puxar esse fiozinho pra cá. Olha, e vou pegar numa alcinha do ponto do lado de cá, na alcinha do ponto do lado de lá. Deixa eu ver se pega bem o foco aqui pra vocês verem. Pronto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Novamente, ó. Nas duas alcinhas, ó. Uma de cada lado. Uma do lado de cá, uma do lado de lá. Nós temos aqui quatro alcinhas, né? Ó. Duas aqui. E duas aqui. Nós vamos pegar na alcinha de dentro. De cada lado. E vamos fazer um ponto baixo. Quem quiser, então, pode fazer essa costurinha com agulha de tapeçaria. Mas eu gosto de costurar assim, acho mais rápido, mais prático. Costurar até o final aqui do calcanhar. Aqui na minha última alcinha. Tá? E eu já posso cortar e arrematar esse fio aqui. E essa sobrinha, depois a gente esconde. Tá? Vamos desvirar aqui, então, ó. E fica desta forma aqui, tá? Olha. Olha só. Ficou desta forma. Agora, a gente vai trabalhar aqui em carreira circular. Pra fazer o cano da nossa meia, tá? E a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou aqui. Uma dica legal. Vocês podem fazer com diversas cores. Pode fazer com uma cor só. E o ideal seria, assim, incrementar bem a meia. Pra ficar super colorida, tá? A gente vai trabalhar aqui, então, com o fio. Depois, a gente esconde esses fiozinhos. Eu vou trabalhar com o fio azul. Pegar aqui, novamente, ele. Vou pegar em qualquer alcinha aqui da base. Puxei aqui pra dentro. Vou fazer mais duas correntinhas. E em cada espaço da base aqui, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Ó, no próximo espaço. Ponto alto. Dois pontos altos, então, em cada espaço da base, tá? A gente vai trabalhar assim. Quando eu chegar aqui no peito do pé, eu volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui, então, no peito do pé. No primeiro pontinho, a gente vai trabalhar dois pontos no mesmo ponto da base. Vou pular um pontinho da base no próximo dois pontinhos. Pula um ponto da base no próximo dois pontinhos também. E assim, a gente vai intercalar quando for na parte do peito do pé. E aqui nas alcinhas, são dois pontinhos pra cada alcinha. Nós vamos trabalhar circularmente, igual a gente trabalhou a ponta do nosso pé. Formando, então, o cano da nossa meia, tá? A gente pode fazer quantas carreiras a gente quiser. Pode fazer de uma cor só e assim, por diante, tá? Aqui no final, a gente vai trabalhar em cada espaço. Ao invés de fazer um ponto alto, vamos trabalhar dois pontos baixos, tá? Ao invés de trabalhar dois pontos altos, aliás, vamos trabalhar dois pontos baixos. Apenas pra fazer um arrematezinho, pra quem quiser, tá ok? Vou trabalhar, então, aqui as minhas carreiras do cano da minha meia. Volto pra arrematar com vocês e mostrar o nosso trabalho prontinho. Então, aqui, meus amores, eu já arrematei o meu fio branco. Eu vou finalizar aqui com o fio azul, como eu mostrei pra vocês, com pontos baixos, tá? A gente vai pegar aqui e vai fazer dois, uma correntinha, dentro do mesmo espaço, um ponto baixo, dois pontos baixos. Vai pro próximo espaço, dois pontos baixos. Próximo, dois pontos baixos. A gente vai finalizar, então, todo o contorno da nossa meia com pontos baixos. Depois, podemos arrematar e tá prontinho o nosso trabalho, tá ok? Então, eu vou terminar aqui a minha, já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Não esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Quem quiser me seguir nas redes sociais, vai ficar tudo aí embaixo, na descrição do vídeo. E quem quiser fazer também um curso de crochê online comigo, o link do nosso curso está aí embaixo, na descrição também. Crochêpassoapasso.com Estou aguardando todos vocês. Deixa eu aproveitar também, mandar um beijo pra todos os nossos alunos. E até a próxima!